Tô indo embora, a mala está lá fora Não tá sabendo não, gasolina vai subir E a senhora tem carro? Não, mas eu ando de ônibus E quando gasolina sobe, sobe passagem de ônibus, sobe tudo Sobe até feijão, que eu não sei o que tem nada a ver Feijão com gasolina Oi Dona Irene, eu sou o Lucas Miranda de Andirá, Paraná E eu tenho uma pergunta pra te fazer Você sabe me dizer o que é aparente? Homem, eu cheguei lá em Toninha Aí chegou uma menina lá Aí Toninha foi e disse Nen, essa daqui é filha de Tichico, sobrinha de Luiz Prima de mamãe, neta de vovô Tão entendendo não, Toninha? Ah, parente, Irene Ela é uma parente nossa Com certeza Aparente Jebson de Feira Nova, Pernambuco Dona Irene, eu gostaria de saber o que é sonora Eu tava andando com o Liliano Lá, aí o povo só perguntando Dona Irene, é sua filha não? É sua neta não? É sua prima não? E ela é o que isso é? É, é meio difícil de dizer É sonora A mulher do que quer É o que, amor? Dona Irene, sua pergunta vai direto do Goiás A senhora sabe o que é mandrovar? Eu fazendo o almoço pedi pra Keké ir comprar a verdura Aí eu fui e disse Keké vai comprar a verdura? Ele disse Vou não Eu disse Já foi Ele disse Vou não Que a senhora não manda em mim Eu mando Vá Agora umas coisas Mando vá O nome é Belinha Sou daqui de João Pessoa, Paraíba Tem uma pergunta pra fazer assim O que é esternocleidomastoidê? O que, menina? Que conversa é essa? Menina A menina da pergunta difícil Você que é uma estudante forte não sabe ou sabe? Eu só sei uma língua Não dá nem passo letrar Pelo que eu entendi Esterma, escleto e estudante Bota um ponto de interrogação Ei gente, aqui é educativo Eu não gosto disso não Passa pra outra, vai Oi Dona Irene Meu nome é Lohane Eu sou de Brasília E eu queria saber se peixe bebe água Beijo Claro Vivente nenhum Não vive sem tomar água Só porque ele mora dentro da idade Não pode tomar água não É assim Vai tomar o que lá Queria eu Ser um peixe Como eu tô velha Eu peço a uma e a outra Ei, traga aí uma água pra mim E o peixe eu moro lá É só abrir a boca Toma, pronto Com certeza Dona Irene, repita comigo O que é original nunca se desoriginaliza O que é lisão que nunca O que é lisão que nunca fica satisfeito quando tá liso É como é O que é original nunca se desoriginaliza A minha língua dá não É uma pena O que é original nunca se desoriginaliza Sei não Pronto, batou a chefe Hein? Batou a chefe Foi e acabou Exatamente Dona Irene, o que é sotaque? É quando o menino tá teimando E não para Sabe? Eu só taca a mão nos beijos que ele para Eu não gosto disso não Ei, mas faça não, gente Faça não Que não pode ter violência não Tô brincando, viu? Deixa só o cocoroto daquele que arrasta Não, também não, que dói Não dói, Keké? Vem aqui, vem aqui Chega Vou fazer um, como é que eu faço com você Vou fazer assim Só não te dou um rosto Dona Irene, o que é comumente? Comumente Vixe, esse homem comumente Fica até mim Meu nome é Deise Eu sou de Aracaju, Sergipe Dona Irene, por que o boi baba? É, porque não tem dentro Toda pessoa que não tem dentro, baba Baba atrás de a vaca? Ah, é porque ele não sabe cuspir Assim tá certo Mas vaca e boi tem dentro Como aquela batiga? Com a boca Com a boca, batiga A gingiva ajuda a outra Essa é ele Mas mastiga, mastiga Horrível, horrível, horrível Então eu vejo aquela mulher da família de nós, sabe? Tá bom